Drogas foram apreendidas no bairro Vila Osanã, em Valadares, né? O Marcos tava falando do Valado Aça, agora aqui na nossa cidade aqui, chamada Valadares, né? Ah lá, tantão de coisa, aquilo é pedra, é? Durante um patrulhamento de rotina da Polícia Militar, um adolescente foi detida e no local foi encontrado o dinheiro e os entorpecentes, né? O Lucas Alves sem detalhes. É, a gente lamenta na ocorrência o fato de ser um adolescente, né, ô Lucas? É isso, Nico. Primeiro, a polícia recebeu denúncias anônimas do intenso tráfico de drogas no beco 1 do bairro Vila Osanã e o envolvimento de uma adolescente nessa traficância, né, nesse beco. Olha só, vou contar pra você o que aconteceu com o trabalho da polícia. Primeiro, eles identificaram, né, onde que estava sendo no beco do bairro e conseguiram visualizar de longe a presença de usuários no local. A polícia foi até onde que estavam os usuários pra tentar ali abordar um deles, mas não foi possível. Na porta de um barraco, segundo a descrição do boletim de ocorrência, estava a adolescente. Ela foi parada pela polícia, ela foi identificada pelos policiais que conversaram com ela. E na conversa, foi percebido na mão dela algo que ela, que depois da conversa com a polícia, ela pôde mostrar e mostrou ali, identificando que eram duas pedras de craque e o valor de 30 reais. Com essa fundamentação, a polícia resolveu fazer um acompanhamento dentro da casa, entrar dentro da casa da adolescente do barraco, neste beco, e lá dentro foram encontradas mais drogas, mais quantidade de drogas. Perto desta jovem, ainda do lado de fora, no beco, foi encontrada uma sacola com grande quantidade de pedras de craque. A gente pode ver nas imagens também todo o material recolhido. Após a busca na casa, foi encontrada uma sacola com mais 217 pedras de craque, quatro buchas de maconha, dois em invólucros, contendo porções de pó branco semelhante à cocaína e a quantidade de 237 reais em dinheiro. Isso eu estou falando só o que foi encontrado dentro do barraco, Nico. E por causa disso, a menor, ela foi detida, ela foi apreendida, aliás, e foi levada até a delegacia, acompanhada pela genitora. E todo este material foi apreendido, Nico. É, a gente só lamenta. É como diz a edição ali, né? É uma menor que é recrutada, né? E é bem, assim, até chocante, porque a palavra recrutamento, ela diz muito respeito a nós outros, né? Homens que ali nos 17 anos, né? Vamos lá no alistamento militar, que é obrigatório, e a gente fica lá à disposição do Exército Brasileiro, né? Alguns são dispensados para o Exército Contingente, outros por serem a rima de família, mas tem os outros lá, os atiradores, que vão servir, e é uma fase de transição para formar a nossa personalidade, a disciplina. Então, esse recrutamento é recrutamento para o bem, né? No caso aí, nós estamos fazendo aí uma analogia, dizendo que é um recrutamento para uma coisa que não vai dar futuro, né? Convenhamos, né? Convenhamos, um adolescente, né? Podia estar se preparando para o Enem, né? Para ter uma nota bacana, aprender a fazer redação, interpretar texto, mas aí é um discurso muito mais no campo filosófico do que da realidade, né? O mundo real é muito diferente desse mundo ideal que nós pensamos, né? É, meu Deus!